E a gente começa o programa de hoje aprendendo a cuidar do pedacinho de natureza que a gente pode e deve ter dentro de casa. Eu amo um verdinho, né? Não à toa, hoje estou de verde. Aquele verdinho, mesmo que seja pequenininho, encanta o ambiente. E uma ótima opção para ter um verdinho em casa é montar um mini jardim de suculentas. Gente, primeiro que elas não dão muito trabalho, segundo que é uma verdadeira obra de arte, difícil resistir a sua beleza. A gente ganhou hoje de presente do Randalf Dêncio um mini jardim. Olha que coisa mais linda. Aqui está quase que uma fazendinha. Eu estou me lembrando até do seu Davi, lá do Tocantins, que ele mora numa casinha na beira do rio, mas que é assim, desse jeitinho. Não é demais? Então, a gente vai conversar com ele sobre a possibilidade de você fazer algo assim na sua casa, fazer um arranjo lindo, duradouro, que ocupa pouco espaço, mas que já dá o charme, viu? O Randalf Dêncio é jardineiro e paisagista e nos ensina muito. Aliás, ele e toda a equipe do Vila Nina. Muito obrigado. Bem-vindo. Prazer estar aqui de volta. É muito bom te receber. Eu que agradeço, imagina. Essa coisa mais maravilhosa vai ficar aqui mesmo? Vai ficar. Me contaram o que você trouxe para a gente, é isso? Para o programa de hoje, se vocês quiserem, pode ficar. Olha eu me apropriando. Era do programa de hoje, gente, mas é ao vivo, então a gente dá os furos ao vivo aqui. É que talvez o ar-condicionado não seja bom. É isso que eu ia te falar, porque ela resseca, a gente fica com muita dó. Você sabe que aqui, isso tudo aqui é de mentira. Às vezes as pessoas perguntam, né? A gente tinha no começo do programa uma árvore linda, de verdade, natural, e ela foi secando. E essa daqui é a coisa mais linda, mas eu acho que a gente pode ficar dono dela num ambiente propício, né? Exatamente. Porque no estúdio, com o ar-condicionado ligado o tempo todo, ela não resiste. A grande questão dessa peça, de outras plantas, da planta que vocês tinham aqui é essa. É escolher a espécie pensando no espaço que ela vai ficar, porque tem os espaços que muito poucas plantas vão resistir. No caso do nosso mini jardim. Quem vai montar normalmente não tem um jardim grande no quintal ou na fachada de casa. Essa é a oportunidade de curtir um pedaço de verde. Só que assim, pensando também, onde eu vou colocar? É um ambiente de sol, é de sombra? No caso das suculentas, a imensa maioria é sol, uma minoria é meia sombra. Até aquele terrário que nós fizemos aqui, eram com suculentas de meia sombra para ficar dentro de casa. Então, isso vai determinar o sucesso ou a nossa frustração com as plantas grandes, pequenas, suculentas, cactos. Então, esse é o detalhe. Tá, e aí como é que a gente vai escolher? Porque tem muitas suculentas, não tem? Tem muitas suculentas, exatamente. Uma dica é essa que eu te falei. A imensa maioria é sol. E uma pequena parte é meia sombra, não é nem sombra total. Tanto que a gente coloca, às vezes, em banheiro. Se a planta que não é ali de meia sombra, ela começa a estiolar. É aquele processo que ela começa a esticar procurando sol e vai perdendo a característica de suculenta. Ela vai afastando as folhas umas das outras. É um sinal que a planta está no lugar errado. Então, como saber? Se a gente não conhece, na hora de comprar, tem que perguntar. E a gente, eu visto essa camisa e defendo o total. A gente tem que saber informar. Se não sabe, tem que pesquisar na hora, procura em livro, procura na internet. Por isso que é legal ter mesmo um especialista para te orientar. O Randall trouxe umas fotos de algumas suculentas para a gente exemplificar. Aí, olha, o que eu estou vendo? Então, são plantas de sol, né? Como eu te falei, a maioria. E a questão de nome, a gente não se atém muito. Ah, isso não é necessário, né? No Brasil tem mais de 200 espécies. Essas duas, sol. Sol. Pode passar a próxima foto, então, para a gente ir conferindo. Aí, olha. Sol também. Sol também. Essa mais pontudinha. Essa da, do lado de cá, da direita, é uma rosa de pedra. É uma família muito grande. Se você vê, ela parece mesmo uma rosa que a gente tem aqui também. Tá. É uma equeveria e ela adora sol. Essa daí, facilmente, você colocando no ambiente que não é dela, numa sombra ela já começa a cair a pétala. E o bonito dela é essas pétalas para cima, durinhas, assim, bem saudáveis. Tem mais uma foto. Vamos colocar a próxima foto, então. Ali está um mix também de suculentas de sol. As de sombra, normalmente, são mais escuras, no verde mais escuro. Me contaram uma vez que é assim, quando a gente olha uma planta que ela é gordinha, é porque ela retém líquido na própria, ou no caule, ou na folha. E aí, ela não precisa nem muito de água e nem muito de... Ela resiste mais. Ela resiste mais. É porque, assim, como nós vemos no deserto, lá elas recebem muita água de vez em quando. Então, o que ela faz? Ela armazena na raiz, no caule, na folha. Onde puder, ela armazena, porque ela sabe que vai ficar um longo período sem receber água de novo. Então, não é que não precisa. Ela precisa. E daí a importância de um solo bem drenado. Ou seja, a água tem que passar por ele, hidratar a planta e ir embora. Tá. Não é aquela aguinha que vai ficar úmida ali todos os dias. Que vai ficar empossada, exatamente. Então, isso é a verdade, a questão da... Da folha ser gordinha e bem hidratada. Na verdade, tudo isso aqui é água. Tá. Então, se a gente puder começar, já partir aqui para o mini jardim. Vamos lá, vamos, vamos. A gente já bateu tanto papo, né? Quando você tem uma peça, que é uma bacia de polietileno, que eu ganhei de presente do pessoal da Campivasos, lá de Campinas, sempre me dão bastante peça. Eles sabem que eu gosto de criar e repaginar as coisas, né? O que você tem a possibilidade de fazer? Criar o seu jardim. Se você pegar uma bacia dessa, colocar... Acho que já não tá bonito. Tá. Se você só espetou as plantas ali, já tá bonito. O mini jardim é o quê? É um projeto que você vai poder trabalhar e falar, pô, se aqui fosse a minha casa, por exemplo, eu queria que tivesse um caminho vindo aqui, sei lá, um exemplo, tá? Bem, bem abstrato, assim. Um caminho e mata do lado, vegetação. Então, se a gente vai deixar um espaço maior aqui, né, o caminho vai vir no final. Então, a gente vai começar com as suculentas aqui maiores. Eu já tirei elas do vazinho ontem para ganhar um pouco de tempo. Tá. O mais importante que a gente já falou da escolha da planta é a terra também, o substrato dela ser bem drenado, porque isso mata também a planta. Se ela retiver muita água, umedece a raiz, é o que apodrece a suculenta. Então, aqui tem uma mistura de terra vegetal com areia de construção. É a mistura mais básica. Tem outras com vermiculita, mas assim, o que a gente tem em casa para fazer normalmente? Terra do chão, lá do quintal, terra vegetal comprada e areia de construção de uma mistura 50% de cada. Aí você tem o substrato ideal. É uma outra coisa que vai garantir sucesso para o seu mini jardim, para a sua suculenta. Não é que ela esteja só num vazinho. É isso que vai fazer ela ficar saudável por muito tempo. Na hora de montar, não colocar as suculentas muito grudadas umas nas outras, porque logo a gente vai torcer para isso, vai começar a soltar broto por baixo e elas vão começar a crescer. Se a gente grudar muito, vai ficar sufocada e não tem espaço para isso acontecer. Lembrando que depois a gente pode, esses brotinhos, tirar, fazer vazinho novo. Se ela estiver muito grande, cortar a parte de cima, a gente já aproveita em outra, fazendo uma muda nova também. Como você falou que elas não recebem água com frequência, quando recebem, recebem de uma vez só. Isso. Eu não preciso regar esse meu jardim todo dia. Não, aqui no caso é uma vez por semana. Você vem lá com uma garrafinha de água, seu regadorzinho, vem do lado dela e despeja um pouquinho de água mesmo para ela sentir que foi hidratada. Por cima não? Por cima não é legal. Porque se não tiver sol e a água ficar parada aqui, pode também umedecer demais e apodrecer a suculenta. Outras plantas, sim, você pode regar por cima, mas elas, de preferência, não. Pensando que isso na natureza, quando chove, vem água por cima, está sol, não está sol, elas se viram. Mas como a gente é que é o responsável... Mas também na natureza tem um vento forte, muitas vezes que elas... A gente vê muito desse tipo de suculenta na beira da praia, em algumas praias mais desertas. E aí tem aquele ventão forte. Elas, assim, elas são muito fortes. A gente parte do princípio que elas têm uma... Um poder aí de vida e de sobrevida muito forte. Só que quando a gente é responsável por isso, é parte da nossa missão dar a melhor condição possível para elas. Então, a gente fez um grupinho aqui de plantas maiores. E vamos vir com um grupinho aqui de plantas menores, que vai ser a parte menor do nosso canteiro, do nosso jardim. Eu ganhei essa bacia, eu adoro esse material, que é leve. Porém, o que a gente mais incentiva... Pega aí uma panela de barro, que não está sendo usada. Uma chaleira para você colocar virada aqui com suculenta caindo. É lindo, né? Outro tipo de flor fica lindo, então... E não precisa ter furo embaixo? Precisa. Nesse caso, assim, é bom porque... Essa tem? Tem. Ela não veio como eu fiz. Por quê? Porque como eu pretendo deixar ela numa varanda que vai receber chuva, se não tiver furo, toda a água que ficar vai acumular. Volta o nosso problema de apodrecimento de raiz, que a gente não quer. Então, você só vai deixar alguma coisa sem furo quando é dentro de casa que você controla a rega. Você fala, vou colocar pouquinho que eu sei que a água não vai vazar. Eu tenho uma planta, num vaso, que não tem furo. Eu controlo lá a quantidade de água. Sabe o que aconteceu agora? Eu até pesquisei na internet, mas você é a pessoa certa para tirar essa dúvida. Nasceram dois cogumelos. É um sinal até de que a terra ali está saudável. Ah, não é ruim? Não, não é ruim. Ah, eu achei que a plantinha estava ali correndo risco. Não, não é, não. Sempre que nasce alguma coisa, até um matinho que seja. É um sinal que a terra, por mais que a gente não queira o mato, mas é um sinal que ali tem vida. Então, é uma... Você pode tirar, claro, porque esteticamente, às vezes, ele acaba... A coitadinha do cogumelo, ele era até bonitinho, mas eu li na internet que era melhor tirar. É, melhor tirar, exatamente. E eu tirei, sabe? Aí, aqui então, aqui eu te falei. A gente olhou lá para a nossa casa, lá no fundo do terreno, e imaginou um caminho. Isso aqui é resto de obra. Pastilinha de... Pastilinha de obra, de parede, de banheiro. Que a gente vai fazer, usar para fazer o nosso caminho. A gente não vai fazer ele retinho, porque a gente sabe que no quintal, na fachada, nada fica tão retinho, né? E você sabe que assim, desse jeitinho, quando a gente olha dependendo da perspectiva, parece até que é uma rampinha, né? Que está descendo. Ah, e a pessoa pode fazer da maneira que quiser, colocando, fazendo o caminho só com pedrisco. Uma graça. Você vai criando o seu mini jardim, seu mini ambiente ali, até um mini mundo. Tem gente que coloca fadinha, coloca duende, aí vale dar... Ah, eu falei de cogumelo, ele tem um aqui, ó, de mentirinha. Esse pode. Para você colocar no final, onde você achar que fica mais bonitinho. Quando a gente monta algumas peças que vai usar pedrisco para finalizar, a gente usa manta de paisagismo, que gera também muita pergunta lá no nosso canal. Se é obrigatório usar, se não é... Não é obrigatório, é que ela preserva as pedras limpas, a manta que é aquele tecido. Como a maioria das pessoas não tem e tem acesso à areia, a gente faz uma camadinha de areia que serve para proteger a nossa... O pedrisco da terra preta, né? Os pedriscos para que fiquem limpos, exatamente. A suculenta não vai sentir que está com... Que essa areia está aqui. Vou colocar meio assim, por alto. Eu falei de praia, aliás, é igualzinho na praia. Lembrando, a praia que eu conheço, assim, que eu conhecia lá quando era criança, que tinha muita suculenta, né? Uma praia bem nativa, que aí tinha areia da praia, e quando a gente arrancava uma plantinha para ver, criança curiosa, aí tinha terra embaixo. É bem assim, a terra preta embaixo, a areia em cima. Aí a gente pode fazer aqui, para dar um destaque para o nosso caminho, que é branco, pegar um pedrisquinho de uma cor diferente, colorido. Se eu quiser deixar dentro de casa, eu tenho que deixar perto de uma janela que bata sol. De uma janela que bata sol, por conta das plantas que a gente escolheu para esse caso, tá? Você vai pegar uma outra, outros tipos, outras espécies, já pensando, primeira coisa, onde eu vou deixar, onde eu pretendo deixar. Ali vai te guiar para escolher planta, tamanho, se vai ter furo ou se não vai. Esse é o nosso... Aqui isso daria um bom destaque para o nosso caminho. Um pincel só para dar aquela limpadinha. Randal, a turma sempre pergunta muito sobre plantas de forma geral. Enquanto você vai aí criando esse cantinho gostoso, vou te fazendo algumas perguntas, tá? Claro, tranquilo. Que os telespectadores pediram. Então, orquídea, tem gente que ainda tem dúvida, qual é a rega correta da orquídea? Olha, a maioria, tudo depende, claro, da região que a pessoa mora e do lugar que a planta está. A maioria das orquídeas é duas vezes por semana, a rega é suficiente. Assim como a suculenta, o que mais vai determinar o sucesso e a vida longa da planta é o substrato onde ela está. Então, a orquídea, como na natureza ela está ali apoiada em árvores, a imensa maioria, ela não gosta de terra. Ela jamais poderia estar aqui, por exemplo, com as raízes e algumas pessoas ganham e na hora de completar o vaso, vai lá, pega a terra e coloca. Não é o ideal. Então, o substrato de orquídea, ele é leve, ele é casca de pinos, carvão e musgo seco. Faz o mesmo papel aqui, a água passa por ela, hidrata a raiz e vai embora. Impossou a água na raiz da orquídea, é... Ela vai sofrer, ela vai sofrer. Tá. E, claro, tem outros tipos de orquídeas que na natureza ficam lá em cima das árvores, que aguentam um pouco de sol, pode até receber um pouco menos de água, mas a grosso modo é essa duas vezes por semana. E quando você ganha, né, e depois às vezes está preocupado em mudar de vaso e tal, é dar uma olhada no material que ela veio, que a maioria das vezes, 90% ou até mais, vai ser esse substrato. Tem uma maneira caseira de fazer. Se você não sabe ou não quer pesquisar, compra pronto. Tem saquinhos pequenos, pequenos, médios, grandes, que é essa mistura que eu te falei, da casca, a... E se a sua orquídea estiver sofrendo, troca de vaso, coloca o substrato correto. Exatamente. E duas vezes por semana. E vida longa para a sua orquídea. Perfeito. Aí aqui é só para fazer uma... Uma gracinha. Um garim. Como se fosse aquele... Aquela casa que você comprou e está lá num... Num... Mas tem o sapinho. Tem o sapinho também. Olha lá. Você sabe que o sapinho, ele é o único... O único bichinho que na natureza só vai para frente. Então, é um ótimo... Olha lá que bonitinho. Um ótimo elemento para ter no nosso jardim é o sapinho, que é o símbolo de coisas que vão para frente. É, que coisa boa, hein? Como a gente quer para a nossa vida e para a gente todo mundo, né? Gente, Andal Florentes responde todas as dúvidas também lá no Vilanina TV. Entre no canal. Vilanina TV, no canal no YouTube. Tem vários vídeos. Instagram, muitos vídeos. No YouTube já leva para o Facebook, para o Instagram da gente, que é tudo Vilanina Paisagismo. Vilanina Paisagismo, tá? Ou o site vilanina.com.br. Vai lá e, ó, aprenda sobre plantas e deixa a sua casa mais gostosa. Muito obrigada. E até a próxima, viu?